Opa! Salve, salve, galera do YouTube, beleza? Rogério falando pra vocês aqui, trazendo um novo projeto ao canal. E é o fim de Castlevania IV, né? Super Castlevania IV do Super Nintendo. Trago a vocês aí o jogo que vocês já viram aí, tanto pela thumb como pelo título, que é Alisia Dragoon para Mega Drive, um belo jogo, eu adoro esse jogo. Eu, na época, não tinha Mega, né? Eu pegava Mega com alguns amigos, às vezes, que me emprestavam. E eu não lembro se tinha alguém que tinha o jogo ou se eu alugava, não lembro muito bem. Mas eu jogava justamente dessa forma, eu pegava emprestado o Mega e depois eu pegava o jogo ou emprestado ou alugado pra poder jogar. E é um jogo que eu sempre curti, apesar de ser um jogo que ele é mais puxado pro início, do início pro meio ali do Mega Drive. Eu, assim, pra mim, é um dos jogos que eu mais gosto, assim, do Mega Drive, cara. Tipo, de longe, disparado, assim, eu adoro esse jogo aí. E recomendo pra quem não conhece, quem não conhece o jogo aí, baixa, dá um jeitinho de baixar aí, se puder. Se não gostar de emulador, né, e tiver como comprar, cara, e conseguir achar, né, porque deve ser tão difícil de precisar achar uma com valor baixo, né, pra comprar, mas se conseguir, é um jogo que vale muito a pena. Inclusive, o Mega Drive é um console que eu ainda tenho aqui guardado, até eu posso, uma hora, comprar um... Comprar ele se eu conseguir achar, de repente, né, se eu achar barato, né, porque, meu amigo, dos preços que estão aí, não dá, não. Bom, mas é isso aí, galera. Outra coisa que é importante dizer, e tô deixando até passar a apresentação e tudo mais aí, que eu tô falando, né, e... Esse projeto, ele vai seguir daquela forma que, de vez em quando, eu faço, né, que é um projeto que eu vou fazer do começo ao fim, então, não vai haver uma despedida padrão, tá? Eu não vou fazer uma despedida padrão ao final dos episódios. Essa despedida vai ser feita só lá no final do projeto, tá? Então, é isso. Eu vou seguir aqui no modo normal mesmo, tá? Porque no modo hard, eu ainda não consigo terminar o jogo. Eu tenho tentado por causa do retroquivement, né, que no retroquivement eu preciso terminar ele no hard, mas eu não... Eu não consegui ainda, né? Então, eu vou seguir no modo normal mesmo. Vou fazer uma fase por vídeo, tá? E é isso aí. Bora seguir aí no jogo. Começar na primeira fase aí do jogo. Ela vai passar a Dunciana na primeira fase, quer ver? Exatamente. Primeira fase, então, bora começar. Bom, os botões aqui, galera. O A, a gente seleciona o monstro, né, que a gente vai estar usando. O B, a gente ataca, né, e o C, a gente pula, tá? O ataque, vocês podem ver ali em cima, ali na... Pelo lado esquerdo, ali em cima do inventário, do inventário, não, né, ali da... Ali da tela. Que... O meu ataque, ele é level 1, aí ele tem aqueles raios ali que indicam a intensidade dele, tá? Então, assim, pra eu não... Por exemplo, se eu ficar segurando o botão até o final aqui, ó... O meu bichinho já tá morrendo. Deixa eu ir rápido aqui. Aqui, ó. Se eu ficar segurando até o final, eu vou demonstrar pra vocês, ó... Vai chegar uma hora que a Lizzie, ela vai perder os poderes, ó... Ela não vai fazer mais, né? Você tem que esperar soltar o botão, né? Esperar alguns segundos, um segundo, mais ou menos, que ela já volta com o poder, tá? Então, o que eu recomendo é que você fique apertando o botão, que você não pressione e deixe pressionado. Porque senão o seu poder vai acabar, ó... Aí, às vezes, você tá no calor do jogo e você não percebe, tá? Então, fica apertando o botão, que é mais fácil. Tá aqui, ó... Eu vou mostrar pra vocês depois... Que a gente tem quatro monstros diferentes pra selecionar, tá? Tem o dragão e tem mais três diferentes. Né? Que a gente vai... É... Aumentando o nível deles com... Com alguns itens que vão vir pra nós ali mais na frente, aí, né? Mais específico na segunda parte da fase vai vir esse item. Eu vou ficar bem abaixado pra escapar dos inimigos aqui, ó... Porque o meu dragão, ele já tá... Quase indo. Que eu vou conseguir operar um life dele aqui, ó. Beleza. Muito mais eu vou brincar com essas lagartas no chão, porque elas são bem chatas, assim. Ó, por causa disso aí, ó. Pra cá. Boa. Ó, as lagartas aqui, ó. Beleza. É, primeira parte da fase a gente passou. Vamos pra segunda. Algumas fases tem atos, né? Tipo, no caso dessa primeira aqui, ela tem... Dois atos, né? Algumas já são... Já tem um ato só. Aqui, ó. A gente pegou... A gente pegou não, não pegou não. A gente vai pegar agora. Que essa estrelinha aqui, ó. Ela é um nível a mais pro ajudante, tá? O ajudante aqui, a gente apertando o A, a gente entra nessa tela, a gente vai escolher. Tá vendo? A gente tem o dragão, né? Que a gente tá aqui. Tem essa bolinha aqui de poder, que eu falo que é o espírito, né? Tem a águia. Não parece uma águia, mas é uma águia. E tem o lagarto, né? Que eles jogam os bumerangues, tá? Ou senão você pode escolher por não ter nenhum ajudante, tá? Também tem essa opção, tá? No caso, eu sempre vou com alguém. Pra aproveitar pra upar eles, né? Aqui, vamos seguir aqui, ó. Aqui tem uma passagemzinha secreta. Tá certo que você não atira por muito tempo. O poder da Lisa vai carregando, né? Ela tem três níveis finais ali de carregamento. Onde... Onde ela vai fazer um raio que pega a tela toda, né? Ela vai e volta, tipo, mata os mingos e é bem forte. Agora o dragão, ele tá no nível três, tá? Pode ver que ele tá douradinho, né? Ele tá douradinho. Então eu vou trocar ele. Eu vou upar aqui a águia. Tá meio esquisitinha essa águia ali desenhada. Mas ela não é águia, tá, galera? Beleza. Consegui aqui, ó. Aqui vai ter uma parte aqui embaixo que é importante que você... Só atraia o inimigo, ó. E derrote ele de longe, tá? Porque senão, ó, você toma um dano e não cai aqui. Esse bonequinho da Lisa pequenininho representa um continue, tá? Porque a gente não tem vidas, né? Tipo, é uma vida só. Você morreu. Você tem que dar um continue, tá? Então essa Lisa pequenininha representa um continue. Beleza. Tem uma passagem secreta também. Aqui a gente vai escalar aqui essa parte, ó. Tá? Mais um nível que a água. Aqui a gente escala pelo lado esquerdo aqui da plataforma. Esse item aqui dá um life a mais. E esse aqui aumenta um nível de raio. Da... Você pode ver agora lá que do lado esquerdo lá, ó. Tá nível 2, tá vendo? E eu tenho uma barra a mais de life também, né? Que é aquele primeiro item que eu peguei. Beleza. Aqui a gente vai continuar descendo. Beleza. Passamos a primeira parte da fase. Vai ter uma ceninha aqui. Eu vou deixar. Né? E aí, inclusive, eu quero perguntar e fazer uma pergunta pra vocês, galera. Se vocês já jogaram, né? O Alisa Dragoon, né? E qual a experiência de vocês? Se vocês terminaram o jogo? Se vocês, né? Não terminaram. Se vocês alugaram. Vamos trocar uma ideia nos comentários aí. Sobre as experiências com o jogo, beleza? Assim como eu citei que eu já tinha conhecido o jogo na época do Mega Drive, né? Aí vocês comentem aí se vocês já conheciam. Se estão conhecendo agora com a série que eu tô fazendo. E vamos sempre trocar aquela ideia bacana aí nos comentários, beleza? Então, bora seguir. Beleza, seguindo aqui na segunda parte da fase. Vamos ter alguns inimigos aqui que eles vão aparecer aqui. A gente vai ter que fazer o mesmo esquema de tentar abaixar pra não tomar o dano, tá? Não quer dizer que a gente não vai levar o dano, tá? Às vezes acontece. Mas você minimiza esse risco. Beleza. Vamos seguir aqui, ó. A gente vai ter mais um lifezinho. Pra aumentar o life da Alisa, né? Beleza. Vamos subir aqui agora essa parte. E aqui, ao invés de a gente ir pra direita, vamos pra esquerda primeiro aqui, ó. Aqui vamos seguir bem... Tentar ir bem cuidado aqui, né? É meio difícil a gente ter um pouco de cuidado, porque com o ajudante aqui... Ele toma muito dano, tá? Pegamos aqui um poder de raio pra Alisa. Boa. Sai fora. Beleza. Pegamos mais um life aqui pro ajudante, né? Não falei, tem um frascozinho azul, né? Que é o life, né? Que aumenta uma barra de life da Alisa. E o pedaço de carne, né? Tipo uma costelinha. Que é pra aumentar o life do ajudante, tá? E aquele item de nível, né? Que é a estrelinha que sobe o nível do ajudante. Quando você já tá com o nível máximo dele, que é nível 3. Ele vai virar life, tá? Então aí você pode utilizar isso aí. Beleza. Águia nível 3. Então bora colocar o lagartinho. Eu vou... Não, lagarto. Lagarto, galera. Pera aí. Isso. Lagartinho. Eu tô upando primeiro esse, tá? Porque o espírito eu gosto de deixar por último. Que é o que eu... Geralmente eu vou usar até o final do jogo. Tá? Esses outros aqui é muito difícil de usar. Depois eu explico o porquê. Vocês vão entender. Porque ele é bem melhor. Ele é o melhor dos quatro, na minha opinião. Pra usar. Aqui tinha uma passagem secreta. A gente estoura com um raio, tá? Tem um item aqui escondido. Beleza. Vamos descer aqui. E tem mais um item escondido. Beleza. Pera, tá vendo? Tá vendo? Só a gente vem aqui pro cantinho. A gente vira pra... Pra esquerda. O bichinho virar... E ficar perto da gente. E ali já tinha um nível pra ele também. Tá vendo? Ele já tá no nível 2 já. Essa primeira fase vem bastante item de nível de... Dos ajudantes. Beleza. Não consegui derrotar eles ali em cima. Não tem problema Então, bora pro primeiro chefe São esses magos aí, né Aqui eu fico abaixado Aqui, evita bastante Do dano, mas não quer dizer que você não vai tomar, tá Beleza, o primeiro foi E o segundo foi E é isso aí Vou finalizando o vídeo por aqui Nos vemos lá no segundo vídeo Na próxima semana, até Tchau